Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Um homem de 29 anos morreu após um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira em Pelotas. Christian Farias Oliveira perdeu o controle do veículo enquanto trafegava na Avenida Duque de Caxias, no bairro Fragata. Conforme testemunhas que conversaram com a equipe do jornal Diário Popular, a vítima foi em um churrasco em uma quadra de futebol e em seguida a outro estabelecimento, onde teria ingerido bebida alcoólica. A vítima ainda recebeu os primeiros socorros com a tentativa de retirar das ferragens. Mesmo com todos os esforços, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia deve apontar as reais causas do acidente.